Uma final que reuniu quase 3 mil torcedores no estádio. E na entrada, a torcida mostrava confiança no time. Pelo mínimo 3x1. 2x0 Maringá. E o Maringá ganha pelo menos de 3, né? De 3 pra nós sairmos campeão. Olha, eu quero o Maringá 2x1, vamos ver se dá certo, né? O Maringá tinha pela frente a missão de vencer a partida por dois gols de diferença. Na primeira, em Francisco Beltrão, o jogo ficou em 2x1. Com a bola rolando, o Maringá dava sinais que iria para cima do adversário. E nos primeiros 6 minutos, de escanteio, saiu o primeiro gol da partida. O capitão Anderson saiu da zaga e foi lá para balançar a rede. 1x0 para o Maringá. O time da casa dominava a partida, mas nos contra-ataques o Beltrão assustava. Aos 15 minutos, o time do Oeste perdeu um gol na cara com o goleiro. Bom para o tricolor e alívio para a torcida. Até roubada de bola era comemorada. O primeiro tempo foi assim, com boas chances de gols e pênalti. Quer dizer, pênalti só para a torcida mesmo, né? Pediu e tal, mas o juiz mandou seguir. Tudo normal na visão dele. Final de primeiro tempo e o Maringá vence por 1x0. Com esse resultado, a partida seria definida nos pênaltis. Só que a ideia aqui na galera é outra. A aposta é que o time amplie esse placar e resolva a parada com a bola rolando. Vai ser uns 3x1. Pênalti, eu não estou muito feliz com o pênalti não, chefe. Entendeu? Eu espero que a gente vença muito, porque aqui está torcendo. E não é que eles tinham razão? Na volta do segundo tempo, com menos de um minuto de jogo, o Ítalo foi lá e fez o segundo do Maringá. Com esse resultado, as coisas ficaram mais tranquilas. Só que não. O jogo foi muito disputado. As duas equipes queriam a taça de campeão. Tranquilo mesmo, só esses quero-queros aí. Por alguns momentos, eles até passeavam na área do Maringá. É, mas só por alguns momentos. A bola não parava de jeito nenhum. Quando a torcida já comemorava o resultado, veja só. O goleiro do time da casa fez um verdadeiro milagre. Salvou a história da partida. Se essa bola entra, já no finalzinho, certamente o título seria decidido nas penalidades. Deve ser por isso que o goleiro comemorou a defesa como se fosse um gol. Pelo momento da partida, eu tenho pouca ação de fazer um gol. Eu percebi que foi uma defesa importante que nos ajudaria. Então, tem que comemorar mesmo. E essa alegria, como é que está agora? Muito alegre, né? Terceira final com o disputo pelo clube. Segundo título. A comemoração foi geral de quem defendeu e quem fez o gol. Muito feliz, né? A gente sabia da dificuldade que ia ser. A equipe do União é uma equipe qualificada. Mas, com o apoio da nossa torcida, a gente conseguiu fazer um bom papel hoje e trazer esse título aí para a cidade de Maringá, que era muito importante. Só comemorar que essa torcida marangainha é maravilhosa e dar glória a Deus por esse título. Comemorou também quem treinou a equipe. E aí mostra a força do grupo. Quando você monta um grupo forte, um grupo competente, quem entrou deu conta do recado. Então, a gente fica muito feliz com isso, com o trabalho do grupo. Que a diretoria nos proporcionou isso e a gente conseguiu dar respaldo e as respostas entram de campo. Do outro lado, o técnico do Beltrão, que já trabalhou em Maringá, reconheceu os méritos da equipe local. Tem potencial e mereceu por potencial, por qualidade, por ter sido melhor em vários momentos do jogo. Nós esboçamos até alguma reação em duas bolas que poderiam ter feito 2x1 e as coisas iriam para as penalidades. Mas, pelo investimento do Grêmio, pelo investimento do Maringá, Futebol Clube, eu acho que foi merecedor o título. Depois de um jogo duro, de entrega total dos jogadores, esse é o momento maior do espetáculo. A comemoração do título. E a taça, a tão sonhada taça, motivo de tanta luta em campo, está ali, ó, nas mãos dos jogadores. E aqui, bem pertinho da galera, uma comemoração geral no estádio Willian Davis. É campeãs! É campeãs! É campeãs!